1º de dezembro é o dia mundial da luta contra a AIDS. Nesta data, muitas entidades realizam campanhas educativas para orientar a população sobre os riscos e a forma correta de se prevenir contra a doença, que hoje em dia afeta milhões de pessoas no mundo. Em Muriaé, a data foi lembrada com uma atividade na Praça João Pinheiro. Uma parceria entre a Secretaria de Saúde e a FAMINAS marcou o dia da luta contra a AIDS em Muriaé. Diversos alunos do curso de psicologia e voluntários questionaram o preconceito e fizeram um importante trabalho de conscientização entre as pessoas que passavam na Praça João Pinheiro, no centro da cidade. Todo ano a gente faz essa conscientização no dia 1º de dezembro e esse ano a gente conta com a parceria da FAMINAS por já terem estagiárias do curso de psicologia trabalhando lá com a gente. E aí com isso surgiu a ideia da gente fazer esse trabalho junto dos alunos e de trazer essa conscientização mesmo para a população. Além da distribuição dos preservativos, foram oferecidos panfletos e cartilhas orientativas mostrando para a população a importância do cuidado nas relações sexuais. Mas o principal objetivo do movimento foi combater o preconceito das pessoas. Junto com os alunos a gente tem pensado uma série de atividades que possam fazer intervenção na sociedade. E essa é uma delas. Essa atividade é em comemoração ao 1º de dezembro, está acontecendo hoje, mas é 1º de dezembro, que é dia mundial de luta contra a AIDS. E tem como objetivo conscientizar a população de que a AIDS atinge a todo mundo, tem contextos de vulnerabilidade específicos, mas nesse caso a gente está tentando conscientizar para não preconceito, não discriminação, inclusão e principalmente a prevenção relacionada ao vírus HIV. Esse é o projeto. O cartaz dizia, eu tenho AIDS, se não tem preconceito, me abrace. Muitos olhavam desconfiados, mas felizmente parece que a população está entendendo de uma vez por todas que o preconceito não é a melhor forma de ajudar a pessoa que possui o vírus HIV. A coordenadora do curso falou sobre o trabalho de psicologia em relação ao tratamento dessas pessoas. Então, o curso de psicologia tem uma proposta e um compromisso social de poder trazer para a população, aproximar o que a gente estuda lá na universidade, no curso superior, e conscientizar as pessoas um pouco de questões relacionadas ao preconceito, a própria dimensão social das questões. Então, hoje a gente está trazendo essa proposta também aqui para a população de Muriaé. A infecção do vírus HIV tem aumentado entre jovens por conta da primeira relação sexual. Muitos acreditam que a doença ainda é um tabu na sociedade. Do início da epidemia, em 1983 até outubro de 2013, foram notificados no Estado quase 36 mil novos casos de AIDS que estão distribuídos em 728 municípios. Desses, 18.424 casos foram diagnosticados em relações heterossexuais. A taxa de incidência da doença acompanha a tendência nacional de 13 novos casos a cada 100 mil habitantes. Belo Horizonte, Juiz de Fora e Uberlândia estão entre as 15 cidades com mais novos casos da doença.